E aí, censuradas! Estamos aqui com o Yoikenzo, que é essa drag que vocês estão vendo de uma maravilhosa, que a gente conheceu no Face. Eu estava num grupo de drag, sim, estamos num grupo de drag. E aí, eu vi algumas postagens dela lá e eu fiquei apaixonada. Aí eu mostrei pra Isa e falei, velho, a gente tem, a gente precisa trazer ela pro canal. E hoje está aqui. Está aqui. A primeira pergunta é, o que te inspirou a fazer drag? Então, quem me inspirou foi o Jonas, que também é drag, e o Coit, que é maquiador. No começo, eu nem imaginava ser uma drag. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube, na internet. Aí eu passava madrugadas treinando, treinando, treinando e cheguei. Como que estou hoje? Linda, famosa. Diva. Calma, é tudo bom. Essas maquiagens aqui foram feitas por ela também. Todas. E é importante falar que foi tudo feito na mão, nada é marcado, gente. Verdade. Qual a diferença de personalidade do Wagner e da Yui? Então, o Wagner é mais fechado, mais tímido, mais sério. E a Yui não. A Yui é mais comunicativa, é mais solta, mais louca. É praticamente totalmente diferente pra mim. E isso não me incomoda nem um pouco, porque eu me sinto feliz quando eu estou montada. E é isso. Diferente. A gente sabe que a arte drag é branco de vários estilos. O que é que vocês consideram? Meu foco mesmo é maquiagem. Eu pretendo mesmo ser um maquiador artístico, porque pra ser drag tá difícil no Brasil. A gente viu que muitas das inspirações de suas maquiagens são de mulheres. Como foi isso? Então, no começo eu pesquisava minha ke-up no YouTube e apareciam várias gringas. Aí, comecei a conhecer várias pessoas como o Jorvi Star, a Niki. Aí comecei a treinar, treinar, treinar. E também comecei a pesquisar no Instagram várias artistas e comecei a seguir. Mas ultimamente eu estou seguindo várias artistas nacionais também, que eu pego algumas inspirações. Mas eu dou uma preferência de internacionais, porque arrasam mais, eu acho. Qual é a sua drag preferida e o porquê? Então, drag nacional eu gosto da Shady, que é minha amiga, né? E internacional eu gosto da Miss Fame e da Kimuchi. A Shady e a Miss Fame tem uma maquiagem mais feminina, com roupa também mais comportadinha, mais clássicas. E a Kimuchi não, a Kimuchi é totalmente diferente. Ela tem uma maquiagem mais exagerada, porém bonita, diferente. E bem executada. É, bem executada. A maquiagem da Kimuchi não se adapta a qualquer pessoa, tem que ter um rosto diferente. A Miss Fame não, a Miss Fame é... A Miss Fame é universal, a maquiagem dela serve pra mais três, mas a da Kimuchi só serve pra ela mesma. É bem característico. A Kimuchi é maquiadora profissional também. Eu acho que você é uma mistura dos dois, porque você é uma feminina e é diferente. É, eu sou asiática também. Em drag não tem limite, drag pode ser mais feminina, mais estranha, mais... Se for drag, tá valendo, tipo, já representa, entendeu? Mas é isso, eu me inspiro nas drags diferentes e isso é bom, porque eu sou diferente também. É, e eu tenho uma curiosidade. Você classifica a Yui como japonesa ou brasileira? Ah, japonesa, com certeza. Porque eu também fico pesquisando vários... Tem um perfil no Instagram que tem vários looks, né, com estilos diferentes, eu tento imitar. Porque no Brasil, não tô achando assim, não vou falar que é ofensiva, mas roupas mais bergas, entre aspas. Mas pra performance mesmo, pra representar, tipo, um vestido, sabe, cores fortes. Mas eu gosto mais de look mais juvenil, sabe, look mais diferente, tipo, casaco, short, uma camisa de regata toda rasgada, entendeu? Uma bota bem grande assim. E que dica você daria pra quem tá começando no drag agora? Então, pra quem tá começando é bom dar uma pesquisada, estudem bastante e nunca desistam. No começo, eu era uma desgraça total, tipo, nossa... E eu passava madrugadas treinando, 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 e eu consegui... O que importa é técnica e não material. Você consegue ser que nem eu, entendeu? É só questão de treinamento mesmo. Nunca desanime, porque no começo vai ser difícil mesmo. Você vai achar vários defeitos, mas vai ser... Porque isso vira um motivo de você sempre tentar aperfeiçoar. Ou seja, drag é uma bagunça, tá? É. Qual é o diferencial pra você das maquiagens da MAC? A pigmentação é bem melhor. A cobertura das bases também são coisa surreal e os pincéis também é diferente. Da MAC é mais fácil de espumar, é mais fácil de... São mais leves, né? Eu senti a diferença. A durabilidade também não solta os fios, né? Os pelos. Tem várias opções de maquiagem artística se você quiser comprar um pigmento branco. Tem rosa. Tem todas as cores. Os batons azul, verde. Que eu nunca vi. Assim, marcas nacionais não tem tudo isso. Então você tem que vir aqui na MAC Pro pra comprarem. Porque vale a pena, viu? E os prezinhos também, ó. Pequenininho. É isso. A MAC é uma empresa que apoia as maquiagens artísticas. Diferente de muitos outros lugares que você só encontra maquiagem pra usar no dia a dia. Rude. É. Coisas mais... Os preços são bons e às vezes as pessoas não sabem que os preços são bons porque se intimidam com o tamanho da marca. Rende muito. Então vale a pena. Então é isso, gente. Vocês ficaram conhecendo um pouquinho mais da Yui Kenzo. Nós vamos deixar todas as redes sociais dela aqui. Porque eu tenho certeza que vão surgir milhares de fãs depois desse vídeo. Mas eu sou a melhor. É verdade. Tá bem tímida, viu? Curtiu o canal? Censuradas. Então vamos lá. Por favor. É isso aí, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.